Para o acompanhamento do Campeonato da Europa de Sul-19. E cá está a bola para o primeiro de Portugal. Assistência de Paulo prega a finalização de Viti. E Portugal chega a optar o francês. Vai tentar marcar, vai tentar visar e cá está. Marcou Viti e amplia a vantagem para Portugal. Os lusitanos, os ursinhos, como são os chamados, a tentar e o bolo, a combinação. Aumentar-se a contagem para 4 a 0, mais uma e o bolo. João Pereira, bola colocada por... E cá está, mais um do final. E lá vai Viti com tudo, vai esticar a cruzar e o bolo. Faz mais um. Conseguir o guarda-redes da seleção de Inglaterra. Inglaterra mais atrevido. O bolo. É um bolo bem. Portugal não desarma com Paulo Pereira. Ali uma simulação e o bolo. Marca. Diogo Leino. Henrique Vigário. João Pereira. E também de Gonçalo Machado. E mais um. ligeiramente ao lado do poste. E insiste Portugal e... Não só nos clubes ingleses. E o bolo. Foi um dos jogadores que conquistou o campeonato da Europa de sum-19 em Paredes. Outro é Martim. Costa sem memória. Não me atrasou. Mais uma bola batida. Agora Martim a receber. A tentar. E... Implicidade. Deslebi. E acaba por Martim. A gente cresce. Para o final da partida. Ainda tem 18 metros. Portugal para chegar. E não vai conseguir. Portugal a vencer. Pulgadamente a Inglaterra.